O primeiro submarino que atravessou o Atlântico para levar cocaína à Europa foi construído no Brasil. Ele foi apreendido na Espanha, num episódio que mostra a ousadia dos traficantes internacionais. Foi no meio da mata próxima a Macapá, na floresta amazônica, que o narco submarino foi construído. Com 20 metros de comprimento e capacidade para três tripulantes, teria custado cerca de um milhão de dólares. As lanchas com a droga saíram de Letícia, na fronteira com a Colômbia, e viajaram 3 mil quilômetros pelo rio Amazonas até Macapá. De lá, o submarino foi carregado e atravessou o Atlântico por 6 mil quilômetros até chegar à Galícia, na costa da Espanha. Foram 26 dias submersos a até dois metros de profundidade. Mas um problema mecânico deixou o ar dentro do submarino difícil de respirar. Depois, um vazamento de oro invadiu a embarcação. Sem conseguir entregar a droga, os traficantes tentaram fugir nadando e foram presos. Os tripulantes detidos são dois equatorianos e um espanhol. Sinal de que os traficantes atuam e recrutam pessoas em vários continentes. Mas, segundo especialistas, diferentemente do passado, os criminosos não pertencem necessariamente a uma mesma organização. É como se fosse um consórcio, uma rede, propriamente dita, de negócios ilícitos que se conectam para alimentar essa rota. É a razão pela qual elas são fragmentadas. Porque quando elas começam a se verticalizar como empresa, digamos assim, uma empresa ilícita, elas são mais facilmente detectáveis. Esse tipo de embarcação começou a ser usado na década de 90 para levar drogas da Colômbia para a América Central e Estados Unidos por causa da sua capacidade de viajar submergido, que o torna difícil de ser captado por radares. Para esta advogada em direito marítimo, é preciso combater a estrutura financeira da Organização do Tráfico Internacional. A criatividade, a ousadia dessas traficantes não tem limite. Então, se você começar a cortar os recursos financeiros, isso começa a prejudicar. Porque recursos, se você não tiver, você não faz nada no mundo. E com eles não é diferente. Precisa buscar uma integração maior com os vizinhos, compartilhar melhor as peças de inteligência. Precisa dessa parceria com as polícias civis e militares dos Estados. Precisa controlar a corrupção nessas instituições estaduais. Precisa integrar, melhorar a qualidade dos serviços de inteligência, porque senão não tem como vencer essa batalha.